9 horas e 10 minutos, a gente fala agora de mercado imobiliário, venda, locação, qual que está sendo mais vantajoso, como que está a movimentação no mercado, a gente fala sobre esse assunto com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, o Cresce, que tem seu presidente aqui, o José Augusto Viana Neto, que está conectado com a gente para bater um papo agora. Olá José Augusto, obrigado pela sua presença e participação aqui na CBN, bom dia. Bom dia Caroline, bom dia Guilherme, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez estar aqui participando desse bate-papo com vocês. O mercado imobiliário já é bastante intenso, não sabemos disso, mas ultimamente está sendo bem movimentado, tem sido bem movimentado o dia a dia de vocês, hein? É sem dúvida, o mercado imobiliário do início da pandemia para cá, ele passou por um aquecimento absolutamente fantástico, nós tivemos uma evolução muito grande e continuamos a trabalhar, diminuiu um pouco a velocidade do crescimento, mas continuamos em crescimento. Essa questão do crescimento também envolve a diferença dos números em relação a venda e locação, como é que eles estão aí performando? Bem, nós temos a nossa pesquisa de janeiro agora de 24, ela mostra uma retração nas vendas, tivemos aí uma retração de 51,75% se comparado com o mês de dezembro, mas já tem um mês de entre safra e, portanto, já esperado essa queda no movimento, né? Nesses dias as pessoas estão retornando de suas festas de fim de ano, muitas despesas extras como IPVA, IPTU, licença de funcionamento das empresas, matrícula das escolas, enfim, é um número grande. O mercado nesse período cai, mas o que importa dizer, Carolina, é que no acumulado do ano, a região metropolitana de Campinas teve um crescimento absolutamente fantástico, né? Fechou com 168% positivo. Então, essa queda de janeiro era uma queda esperada e não nos assusta, né? É uma coisa que é passageira. É, gente, por isso que eu já abri a entrevista falando sobre isso, viu? Porque a gente não precisa nem estar aí com o senhor no escritório para ver a situação. A gente, passando pela cidade, também vê que tem muita obra em andamento, muitos empreendimentos residenciais, alguns ainda comerciais, mesmo com algumas áreas tendo imóveis à disposição, o crescimento, ele continua. São características de uma cidade metropolitana? Como que você vê essa relação com outras regiões do país, hein? Bem, a região metropolitana de Campinas, ela é uma região com uma economia superior a muitas capitais brasileiras. Então, tem um potencial de desenvolvimento e um crescimento econômico muito forte. E, nessa pós-pandemia, onde a liberação dos plantões de venda foram realizados, o número de lançamentos foi uma coisa tremenda. Você vê que Campinas e as principais cidades da região metropolitana são verdadeiros canteiros de obras. Eu tenho conversado com alguns prefeitos da região e um dos grandes problemas, uma das preocupações, no momento, já é mão de obra. Estão com uma dificuldade tremenda de conseguir mão de obra para trocar os projetos que estão em andamento. E nós sabemos muito bem que, com a queda da taxa Selic, a possibilidade da queda de taxa do financiamento imobiliário, e nós vamos ter uma pressão muito mais forte, porque a sociedade, as pessoas com carteira de trabalho assinada, como tem acontecido, farão uma pressão muito grande para que venham aí novos empreendimentos, com certeza. José Augusto, a gente tem aqui, então, dado o crescimento das locações nesse mês. Por que cresceu tanto? E uma outra pergunta também, por que a procura é tão maior para apartamentos? Não, é uma questão de invocação da população da região. Eu acredito que esteja, Guilherme, muito mais ligado à questão de segurança, à sensação de segurança, do que à preferência na realidade. Porque em muitas cidades no interior do estado de São Paulo, as casas predominam com 70%, 80% da preferência. Agora, em cidades grandes como Campinas, São Paulo, Guarulhos, evidente que a preferência é pelos apartamentos. Então, a casa tem um menor interesse. E outra coisa também, o preço do terreno é muito alto. Na casa, ele é suportado apenas pelo proprietário do imóvel, enquanto que, no momento, o preço, ele é distribuído pelo número de unidades. O que faz o preço do metro quadrado cair também. Só para o ouvinte ter noção, vendas de casas, 33%, de apartamentos, 66%. Locações, casas, 25%, apartamentos, 74%. Então, é uma grande preferência mesmo, né, Carol? É, sim. Agora, José Augusto, eu observei que para esses índices, os senhores consultaram 40 imobiliárias em cidades da região. Americana, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Jaguariúna, bastante, Mogi Iguaçu, enfim. Paulina, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré, Valinho, são algumas das cidades aqui para a gente citar. E vem aí na esteira a minha pergunta. Por que Campinas sempre é mais caro? Até que alguns bairros de São Paulo. Me conta o que acontece com Campinas. Porque tem alguns moradores da nossa região, Americana, Indaiatuba, Limeira, que falam. Olha, não tem como morar em Campinas. Está muito caro morar na sua cidade. A gente mora aqui numa mansão, numa cidade vizinha. E em Campinas temos que nos recolher a um apartamento, viu? Porque não aguentamos o orçamento mensal. Conta para mim o que acontece. Está supervalorizado? Não, olha, eu vou dizer que Campinas é realmente uma cidade diferenciada. Ele, Campinas, é um polo de um grupo de cidades, de uma região das mais importantes no Brasil. E na América do Sul, não tem dúvida, né? Da América Latina, pode-se dizer. E, é claro, todo mundo quer morar perto do trabalho. Está ali no footing, onde as coisas estão acontecendo. E isso tem o preço. E o que regula o preço do mercado imobiliário é a questão da oferta e da procura. Então, se nós temos uma procura muito grande, uma oferta menor, a tendência dos preços é subir, subir bastante. Se, ao contrário, a oferta é grande e a tendência do preço é cair. Então, é claro que Campinas, pela economia que tem, a força econômica da região, é muito mais caro do que nas cidades menores. Até porque você pode até dizer, olha, eu tenho mais qualidade de vida numa cidade pequena, num loteamento fechado, eu moro numa casa, melhor do que morar em Campinas. Mas, se você pensar no deslocamento do trabalho para casa e o retorno, com certeza, às vezes, as pessoas vão perder de três a quatro horas por dia dentro de uma condução. Para poder ter aquela qualidade de vida que ele pensa. Então, a qualidade de vida dentro do apartamento, com o conforto de estar mais horas com a família, não há preço que pague. E o imóvel fica muito mais caro. E a procura é muito maior. A procura é muito maior. É fato, é demanda. Futuro, o que o senhor imagina aí? Esses números, então, é só momentânea essa queda, a gente vai ter números maiores. Mais para frente? Com certeza, com certeza. Não, já de imediato, os negócios estão acontecendo. E para vocês que as expectativas aí para o fechamento do primeiro semestre, elas são boas. Porque a taxa selic baixando, a pressão que faz sobre a taxa do juro do financiamento imobiliário é grande, a tendência é cair. E financiamento imobiliário é assim. Um ponto percentual que cai na taxa do financiamento imobiliário, você inclui milhões de pessoas com possibilidade de compra. Porque a renda familiar passa a alcançar aquela possibilidade. Então, com isso, evidentemente, a expectativa é de aumento. Veja você. O número de novos empreendimentos que estão acontecendo em Campinas e região. Isso tudo é vendido com muita facilidade. A economia do país, estando mais estável como está. Acredito que também a confiança da sociedade na política econômica do governo tem possibilitado também esta linha de raciocínio de que nós vamos ter uma evolução muito grande dos negócios. José Augusto, obrigada pela entrevista, bate-papo aqui com a CBN. Eu é que agradeço, Caroline, agradeço você, o Guilherme, os ouvintes da CBN. Estou aí sempre à disposição. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Bons negócios aí. A gente conversou com José Augusto Viana Neto, presidente do Cresce, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, mostrando aí...